Achou o fantasma de São Januário, em casa venceu o Bahia e manteve a liderança do campeonato. Primeiro gol foi de Bebeto de cabeça, Vasco 1 a 0. Jogada esperta de categoria do Bebeto, hein? Pela frente o místico Bahia, mas Bebeto informa, sai o terror, entra a competência. De cabeça o baiano Bebeto marca o sexto gol dele no campeonato e castiga os conterrâneos. Mas o fantasma...